Fala galera, beleza? O que que fala o João? E dessa vez galera, eu tô trazendo aqui no canal mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo uma possível minissérie nova E eu vou fazer essa minissérie, eu não vou fazer ela sozinha Eu vou fazer uma vez com o amigo meu, né? Mas eu não sei se ele vai fazer todos os episódios E vai ser uma possível minissérie que é pra animar um pouco o canal Que ele tá meio cocô, né? Tá meio pra baixo Fala aí o meu amigo aí que tá participando junto comigo aí Da minissérie nova E aí João, beleza? Beleza? E aí tá afim de morrer? Não Não tá, né? A série vai ser uma série de Lucky Block O nome da série vai ser Lucky Block Challenge E o que que consiste nessa série? A gente vai pegar Vamos ter toda vez 32 Lucky Blocks, cada um de nós Daí nós vamos abrir os Lucky Blocks E nós vamos ter um Boss pra matar, né? Que no caso hoje é o Misterio Boss, né? O Mister Boss E o Mister Boss, a gente vai ter que matar ele apenas com as coisas que a gente pegar no Lucky Block, beleza? Então a gente vai começar a abrir Chega aí, eu desço aqui embaixo Vai, eu vou começar a abrir Vai, vai Começa a abrir Eita, já comecei com o Azar Ah, nós dois tá de Azar Opa, esse é meu? Não cabe os meus blocos não Os blocos é meus blocos Você ativou o mod? Hum, ativei Só que eu não consigo pegar É, eu te dou alguma coisa depois Opa, Fudima! Tô pegando só a cor, só, pô Só a cor Nada Tô tendo só uma sorte aqui Eita! Eita, sorte! Sorte, caramba! Ô, tão me matando aqui Olha, eles tão pretos no seu, né, cara? Galera, ele tá bugado, velho Nossa, o cara é bugado Olha esse outro aqui, ele tá preso ali dentro Ô, como você pode ver aqui, ó Eu peguei uma pá, uma picareta e uma espada de perna, tá? É, mas que bom, eu não posso pegar, tá? Então você pode pegar aí no bagulho É, né, deixa eu pegar Eita, eu também peguei Deixa eu ver Eu já tô confundindo, mãe Ó, eu vou te dar aqui um kit couro aqui Eu peguei couro Eu peguei ful couro aqui pra você, ó Se eu quisesse couro, eu pegava Toma aqui, ó, ful couro aqui, ó Quem que é ful couro, velho? Você, você não tem nada de armadura Você vai pegar, não? Tumaniatis Não, kitumaniatis A gente tá aqui pra pegar as coisas tudo aqui Mano Peguei esse ful couro aí Deixa eu vestir aqui minha armadurinha De ostentação aqui Tô ostentando, hein, aqui, ó Ostentação pura, pô Ostentação, hein, velho Meu Deus Eita, pega Tô dentro de uma jaula Eu também peguei essa jaula Oba, maçã Materiais de pedra E depois pra gente matar esse mistério boss, hein, velho Eu quero ver, mano Vai ser o maior complicado de matar ele depois, hein, mano Ele precisa zumbi Porra Eita, hein, tem aqui dentro também Ajuda a matar, onde? Ajuda a matar Eu tô matando Caralho, quase morri aqui Pega aí uma maçãzinha Onde é que tem mais morrendo? Lá fora, lá fora da casa Lá fora da casa Peguei os material aqui de pedra Eita, peguei o Fudima pra você Peguei o Fudima aqui, ó Peguei o Fudima? Aqui, ó Só que o meu tá meio bugato Eu não consigo pegar, então Então toma o meu aqui Toma o meu, toma o meu Eu tenho outra Fudima aqui Não, mas... Ah, então manda Deixa eu pegar aqui Vou dar o Fudima pra ele Toma aqui, ó Fudima pra você Nossa, vai ser mó facinho De matar o Mistério Boss Assim, né, véi? Mó facinho de matar ele assim De onde você tirou essas comidas? Eu tinha ganhado Só que daí eu... O meu não consegue pegar Tá, como que você pegou? Hum? Como que você pegou? Eu peguei no Too Many Items, velho Ah, é porque você tirou no Lucky Block É, eu tirou no Lucky Block Só que eu não consigo pegar Ah, peguei maçã Que bom Ah, maçã Tô pegando... Essas armas aqui Nossa, falta... Ah, Fudima de novo Falta 14 de coisa pra mim 7, quer dizer 7 Lucky Block pra mim Era pra mim faltar bem pouquinho, né, mano? Só que o meu tá meio bugado, então... Eita, saiu aranha Ah, entendi Você pega o Lucky Block de volta, né? Aham Se não fosse bugado ia ser bom, né, véi? Nós todos... Ó aqui, eu peguei um material de ferro aqui Já terminou de abrir todos os meus Lucky Blocks Agora vou quebrar uma quebradinha aqui, né, galera? Pra gente poder... Não ter nenhum problema pra lutar contra o mistério dos boss, né? Peraí, tô chegando Ó, consegui pegar um arco Só que eu não consegui pegar Então, toma aqui que eu tenho arco aqui também Eu tenho uns 6 packs Só de uns, velho Velho, olha o que eu tô perdendo Nossa, mano! Se vocês vissem que tem tanta coisa que meu amigo tá perdendo, galera É por causa que o Block não chega assim Tá meio bugado, assim, de analisar jogar com o Block Você não consegue ver? Não, eu não consigo ver Mas se você tiver assim, galera Aqui pelo... Mais Fudima Eita Olha isso, velho Que isso? Tem um buraco aqui embaixo, velho É, às vezes eu faço uns buracos sem querer Velho, eu tô com muita coisa aqui no chão Caraca Vamos começar a matar o mistério dos boss? É, porque... Eu sou uma na L aqui Ativa aí a sua textura e seu mod aí Já ativei faz hora A textura já ativou? Ah, o mistério dos boss? É Nossa, não Eu vou ativar aqui Vou desativar o Block Vou ativar aqui o meu Mr. Boss, né? Que é o boss que a gente vai enfrentar hoje com o Lucky Block, né? Que a gente vai tentar vencer O poderoso Mr. Boss, né? Da versão 2, né? Que ele já tá na versão 2, né? Sabia? Não O Mr. Boss já tá na versão 2 já Deixa eu procurar aqui a textura Vai tá lá dentro, ó Sobe Não tá, tá aqui Sobe, cara Aqui, ó Mr. Boss 2 textura Pronto, eu já ativei Então vamos entrar aqui no mundo Vamos entrar aqui no meu mundo Pera aí Você não entrou não? Então como é que eu tô aqui? Pronto, eu vou colocar o Didi aqui, né? Pera aí, meu Block Launcher parou aqui Rapidão Pronto 10% da bateria Rápido, rápido, rápido Vai, eu vou tirar aqui a dificuldade Pra colocar de novo Pra os bichos não atrapalhar Ah, pode crer Vai, vamos entrar rápido Vamos matar logo ele Pera aí, eu vou pegar meu arco aqui Eu tinha ganhado umas flechas Ah Então eu vou pegar umas flechas aqui Oh, sempre quando você pega lá Você pega um pack de flechas, tá? Então pega um pack de flechas Eu vou somarar ele, tá? Vamos fazer aqui fora? Não, vamos aqui dentro Ah, então vamos Pera aí que eu vou guardar aqui dentro Você não pegou nenhum diamante? Peguei Não, não, mas deixa eu falar Eu não peguei nenhum Não tive nenhuma sorte Vou pegar aqui o Mr. Boss Eu tive muita sorte Eu não tive nenhuma de pegar nenhum, véi Você sabe, né, véi? Essa moto atrapalhando aqui, né, véi? Todo mundo sabe que você tem moto, tá, cara? Eu vou somar na ele, véi? Eu vou spawnar ele Pera aí, deixa eu tirar essas coisas 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 Pera aí, vai Eu vou somar na ele, véi Vai Já vamos fazer dois, aí vai ser mais louco Não, não, só um, só um, só um É porque ele já é muito difícil, véi Um, dois, três, e pronto Exponem ele Oi, cara Mata esse cara, mata ele, mata ele Ah, era pra ser um porco Não é um porco, não É um zombie pigman Aquele porco do rio lá Eu sei Mata esse pigman Mata esse pigman, mata ele Eu peguei umas quatro bússolas E uns quatro relógios, véi E esse porco irrita demais, hein, véi Esse barulho desse porquinho Vou tirar meu barulho aqui Mata esse bicho Que tava atrapando Ele gemendo aí Que nem uma Uma Sai, bicho Né Pegar um Mr. Sword pra ele, né, véi Aí nós ainda tá com espada de De ferro, né, véi Nossa, vai demorar E mais doce o pessoal Mata mais rápido, eu acho Cê acha, né Que o negócio aqui tá difícil É, né Os bichos que a gente vai pegar Nos próximos Lucky Block Challenge Vai ser difícil também Tipo, o próximo Eu acho que a gente vai pegar O Aerobrine Ah, o Aerobrine é fácil Eita, me deu um tapo Que eu voei lá nos Vai dando um zinho Eu vou ver quanto tempo Tem de vídeo Ah, tem oito minutos É, só que O meio e a espada Pior que a minha Também tá casado Eu vou bater com picareta Eu também vou bater Eu tenho um machadinho aqui Eita, acabou Acabou, acabou Bate, bate, bate De pedra? Pelo amor de Deus Melhor que nada, né Bate nele aí Que eu vou pegar a minha espada Mais uma espada de metal Que eu acho que eu tinha Aí, você tem Você não tem nenhuma aí pra mim? Vai, vai, distraí Deixa eu ver o que eu tenho aqui Pra poder usar E aí, irmão Mata ele Mata ele Mata esse bicho Eita, coloquei mais de três Eita, outro Pô, cara Você lascou agora, né? Um já tava difícil Eu vou sair daqui de dentro Mata esse bagulho, velho Cara, tem mais um afora Um deles tá com pouca vida Um deles O primeiro que morrer A gente Sai daí, João Ai, velho A gente tá com A bater neles não Fica, eu toquei nenhum A flecha voltou pra mim Me acertou Caraca, ô, velho E a gente tá com a madura de diamante Ele tá tirando muito A gente vai ser sem a madura de diamante, cara Bom, tá arrancando de você, né? Que eu tô de boa De mim ele tá dando um monte de porrada Na minha, velho Uma porrada deles Arranca os outros Coração meu, mano Meu Deus, Mr. Caro É gangue, é gangue Eu tô comendo aqui Eu tô comendo aqui É, né, João? Vou levar isso pra aí Só pra... Eu vou pro outro lado Meu Deus Ô, eu vou dar só 15 minutos de vídeo, hein, cara Aqui tá 10 minutos de vídeo A gente vai ter que matar esses bichos antes Se não dá pra terminar A gente vai ter que encerrar antes de... Ô, mano, eu vou ficar pensando no final do vídeo, não Eu não quero que... Fica pensando no final do... Quantos porcento de bateria? Quatro? Quantos porcento de bateria você tem? Acho que tá num seis aí Vamos matar esses bichos logo, então Deixa eu ver Oito Ah, tá bom por enquanto Tá bom, fi Quando minha bateria atinge 15, fi Já pode dizer adeus, já Meu Deus, socorro Mr. Caro Caraca, velho Esses bichos tão muito fortes, velho É uma dor de diamante Eu tô vendo eles com a minha... O skin Não, não tá vendo, não Eu tô vendo eles com o meu skin Pior, tá mesmo? Não tá, não É assim mesmo, eles assim O que eu tô comendo? É assim, cara Não, eu tô copiando o meu skin Tá errado isso Mas você tá de Steve, velho Não, mas pra mim eu tô com o meu skin Só que você não consegue me ver com o meu skin Quer ver, ó Não, acho que é Depois, senão eu vou acabar morrendo aqui O seu blackmail não tinha bugado Você não consegue ver só Não, não Não quando eu tô... Puta, minha espada acabou Vai, cara A minha também tá acabando A minha tá no finalzinho Me ajuda aqui no jeito de se acertar Ah, eu tô acertando Ah, eu tô acertando Vou dar uma arcada nisso também Ó, como é que a espada de ouro deles não acaba? Né, velho? E quando eu faço negócio de ouro Acaba em 10 segundos E esses caras, né, velho? Jão, socorro, Jão Pega sua picareta, velho Eu quero comer Eu quero comer, Jão Vai, eu vou distrair eles Eu tô distraindo eles Eu tô lá na flechada Olha, eu fui meio bobô Você viu o tanto de bicho que eu exponei, mano? Eu vi, quatro E tem um lá fora ainda Mas eu não vou matar aquele bicho não Seu tempo de vídeo não acabar Ô, bem, me cercaram Eita, pô, pulou um em mim Ah, cara, se eu tivesse com o meu indicador de vida agora Eu queria ver quantos de vida tem esses bichos, mano Que eu nem com picareta de... Nem com espada de diamante eu matei esses bichos, mano Eu sei que eu vou distrair eles aí, rapitão Distraia, Chão Cê tá vendo em mim Valeu Eu vou morrer aqui, velho Não vai, não pode Putz, 5% Vai desligar Mais um, tem que matar, vai Hum, velho Matei um, moleque Matei um Matei outro Matei mais um Matei o caralho, mano Tô me matando, mano Tô me matando aqui Ó, velho, não dou não, mano Não dá com esses caras Se eu morrer, velho Eu vou encerrar o vídeo aqui mesmo Pra mim eles tão mortos aqui no chão Aqui, ó Morreu, Chão Morri Ah, Chãozinhos Meu Deus Minhas coisas tão no chão Vou cata tudo aqui, ó Ó, 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 ó Já catei tudo aqui, ó Esses bichos não morrem não, velho Socorro, eu não tô vendo eles, cara Eu tô tudo vivo aqui, velho Ah, velho, eu vou encerrar o vídeo, mano Galera, o vídeo de hoje vai acabando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Like, favoreitem o vídeo E se vocês não gostarem Deixarem muito like Socorro E feedback aí Vamos continuar com a série aí E o próximo desafiante vai ser o Aero Brine Socorro, eu não vou morrer E nos vemos no próximo vídeo Valeu, falou